Música Gado comprado pessoal Agora vamos embarcar ela aqui No via Paridazinha de fêmea Agora vamos embarcar aqui Essa daqui garantida Garantida Mais de 20 Viu Essa daqui é a primeira cria Primeira cria Nascida aqui pode abrir a boca dela Vamos lá pessoal Aquela já deu cria Já estava meio Ficou com o pasto Aí nós pegamos ela Desmochamos com 3 dias Aí abre com a pedra E tem essa outra aqui pessoal Aqui ó Vai tirar o leite dessa daqui também Dá uma olhada Olha ali pessoal O homem é testado e aprovado Sem segredo aqui viu Não aqui não tem Arrudeio não Aqui Conversa outra Aqui é se vender e der certo Eu não quero vender Que dê certo pra mim Dê errado pro outro não Não prefiro Até que Deus ajude aqui Que dê tudo certo Aqui é fazer as coisas Confiando em Deus Quem não quer o mal do homem É Quando você não quer o mal do seu irmão Nenhum mal lhe acontece É isso é verdade É É isso que eu digo direto Eu disse Por que eu desejando o mal pra você E o bem pra mim Deus é quem reza A vaca linda Olha Estrutura tem Faridazinha aí ó Agora a boa dela é o bezerro 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 Girolando Fidugi Fidugi Acabou querendo já deixar Par um tourinho nessa manhã Não E o pai dele é testado É doce Que é uma vaca com muito leite A gente tem gado aqui mais Mandacaru Nabarra Aqui Nós tem gado em 5 lugares aqui Aqui é sem segredo pessoal Aqui ó Só um pouquinho de silo Um pouquinho É uma paiazinha aqui Tá sem curtir Olha aqui pessoal Essa daqui Sagradou dessa e Estamos dando uma olhada aqui ó Não tem leite não Porque eles não estão comendo Viu Tá É desse jeito né Tirada molinha também abel Molinha Molinha Se tiver um peito meio duro Uma coisa A gente diz lá Você vai dizer Você vai aqui Só vai provar o que a gente diz Todas três E o hacker ainda ganha de tudo E na tirada Qual Aquela novia magra A de lá Aquela sanguinha O problema dela não passou Não ela ficou com o pato Não soltou o pato Quando a gente percebeu Ela já estava Nos quatro dias O menino veio de gostar E eu não vi Eu mandei desmoçar Ela tinha o controle de posto Aí desmantelou A sumera agora já está comendo bem Oi pessoal O menino sagradou Dessas quatro aqui Mas já tem leite Pode dizer Que eu quiser estar espumando Olha aqui pessoal Escolheu essas aqui E estão indo a negócio ali É quatro novia Duas de primeira cri Duas de segunda Duas de primeira cri Duas de segunda Primeira Primeira criada lá Segunda e segunda E olha aqui pessoal Aqui Paredezinha de De marcha O bezerro Ainda não caiu Nenhum Nenhum imbigo Ali Vocês estão vendo ali Olha ali Tirou um balde aqui Pessoal Ainda vai tirar mais Raqueiro Ainda vai tirar mais Ainda Viu pessoal Para vocês verem o leite Direitinho Mostrando detalhes Para vocês Olha isso daqui A tirada Era melhor Do que todas Cada um Que você vai tirando É melhor Você começa Numa boa E vai terminando Tudo melhorando E aqui é assim Então é Bezerrão bom ali Não Bezerrão bom Tudo pareidinho novo Tudo pareidinho novo Show de bola Agora essa tava Essa daqui tava Feita com semente Não queria nada Mas a gente É a mãe dela Só aqui O gado Não tá chegando Leite essa daqui Viu ainda Não pareidinho Estou mostrando A tirada O leite também Mais ou menos Aí vai depender Do trato Elas são quantos dias Seu Manoel Olha lá pai Não sei A gente contagem Agora estão todos Com o bigo Do bezerro O bezerro Tudo com o bigo Ainda Não é Simão É A base De oito dias Mesmo Não é Não é Não é Não pareidinho De novo É Gente olha Tem leite aberto Tem leite É desse jeito Olha Pra vocês já No viazinha ali Show de bola E o Chega A espumazinha Derramando ali Show de verdade Olha A gente está aí E olha O brisinho dela Aí pessoal Aqui Vocês estão vendo Não está ficando Só murchinho Aquele brisinho De pé Isso é Outro balde Que ele Começou Tirar Aqui E o Bezerrada Boa Olha Esses daqui É um gado Fema Uma bezerrada Mas não é Para vender Não Aqui Viu Olha Pessoal Aqui Quase Meio balde De leite Ainda Né Aí Por aí Assim É Aí Quase Balde Meio Quase Balde Meio De leite É Pessoal Tem Essas Aqui Olha Essa Daqui Essa Daqui É A Paridazinha De Bezerra E Ali É Um Bezerra Aqui É Desse Jeito Bota Para Olhar Tudo Aqui Né Semano Não Aí Quem vai Comprar Quem tem O direito De Escolher Daqui Você Comprou Daqui Você Pegou Primeiro Nenhuma Da Diferença É De Mior A Mior É Tudo Tem Que Mole Aqui Pessoal Para Vocês Vê É O Segundo Aqui Pessoal Segundo Balde 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 De Dez Aí Certo Tá Na Espuma Mas É O Segundo Balde Aí Segundo Balde Aqui Pessoal Aqui Ó Show De Verdade Ela Nasceu Só É É O Mano Eu disse Que Essa daqui É Defeito De Nascença Vê Pessoal Ela Só Tem Três Peitos Mas Compensação O Leite É Sobrando Aqui ó Perda De Ube Ficou zero Vocês olham antes Dessa vaca aqui Você olham antes E olham agora Pra vocês verem aí Ubezinho de pé Só o ouro Quem 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 Mexe com gado De leite Tá vendo aí Que Isso é uma Reis que não deixa Desejo já não Viu Querem no gado Aqui Tem na propriedade Semana São Paulo Aqui Todo dia Tem gado Pra vender Aqui Viu Naquela Estrada Semana Na feira De gado De capoeira Só uma vez Por semana Todo dia Só que você Chegar aqui Isso acaba Chegar através Do canal Tem Tem uma Reitada Né Semana Tem uma Conversinha Desse jeitinho Olha pessoal Esse é o segundo Baldezinho Aí Dez Na espuma Olha No mínimo Ela No mínimo É quinze Né Quatorze Quinze Chegar Não quero Um ponto Aqui a gente Diz Pra quando O camarada Chegar Perto Pra Até com ele Também Ele só Tinha dado Esse E tira Duas Vezes Viu Essa daqui É duas Vezes Né Semana Passada Eu vim Olha Pessoal Menino Sagrado Dessas Dessas Cotas Aqui Mas já Tem leite Pode dizer Que está Estimando Olha Aqui Pessoal Escolheu Essas aqui Estão Indo Na Negócio Ali Duas 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 Primeiras Cri Duas Segunda Primeira Primeira criada Lá Segunda E Segunda Gato Comprado Pessoal Agora Vamos Embarcar Ela Aqui No Via Paridazinha De Fêmea Olha Aqui Agora Vamos Embarcar Aqui Essa Daqui Garantida Garantida Mais De 20 Viu Olha Aí O Gajá Show De Verdade Tudo Paridazinha De Nova Absterrada Aí O Gado Está Aqui Pessoal Esperando Só Nós Embarcar Bezerrada Topado Tem leite Já Tem leite Dá para Manhar O cuscuz Na linguagem Da gente Aqui Viu O gadão Show De Verdade Tudo Vacinadazinha Está Ali A Marca No Queixo Ali Viu Olha Pessoal Essas Aqui Segunda Cria Segunda Cria Primeira Cria Primeira Cria Tudo Paridazinha De novo Aí Aqui Nós Viemos Conferimos Leite Tudo Direitinho Sem segredo Abel É aplicado Alguma vacina Aqui nesse gado Não Você que Viu Nós Acuprimos Do começo Ao fim Medicamento Nenhum Zero Tiradinha Tiradinha 100% Gado Excelente Tem Ordem Aqui Pessoal Mas foi tirado Manual Que nem Vocês viram Aí Não foi Abel Show De Verdade E Esse Gado Aqui Pessoal É Um Gado Com Muita Arrobação Viu Essa Dali Está Garantido Sobrando De 20 Se ela Chegar Lá Não Der 20 Kilo De Leite Seu Manuel Diz Que Não Quer O Dinheiro Dela Não Foi Abel Isso Mesmo Essa Daqui Ó É Vida Já Tem Leite Topado Aqui Foi Pelo Escolhendo Foi Seu Manuel Aqui Tem Direito A Escolher Para O Negócio O Negócio É Procurar O Gente Mais Fácil Que Tem Esse Negociar É Aqui Seu Manuel Manda O Contato Para Quem Tiver Interesse Contato 981 37 38 44 Manoel São Paulo 981 73 16 90 Manoel São Paulo Águas Velhas DDD 87 Pessoal E Se Não Conseguir Falar Com Ele Pode Estar Em Contato Com Com Nós Tentar Aqui Viu Pessoal Chegou Aqui Agora Nós Vai Embarcar O Gato Para Viajar Com Fé Em Jesus Mostra Para Vocês Ligeiro Demais E Olha aqui Pessoal Mais Outro Aqui Está Embarcado O Gado Tu Faz Mais Ou Mais Ou Ou Mais Quilom Saindo Valor De Quanto Saindo Aumento Seis Seis Cinquenta Dependendo Da Rota Até Seis Reais É Dependendo Da Rota Dependendo Da Distância Tem Um Ajeitado Tu Quer Deixar O Contato 8 7 9 98 22 76 12 Pronto Na Medida Aqui Pessoal O Gado Está Embarcado Ainda Já Vai Seguindo Viagem Com Fé Jesus Graças A Deus Deu Tudo Certo Vamos Viajar Pessoal Faça Conta De Gado Quando Você Estiver Tirando Leite Dela É Que Você Faça Conta Porque Quem Quer Coisa Boa Não Faz Conta Só Faz Conta Depois Que Que Copa Gado E Começa A Produzir Leite Que Nel Vai Agora Viu T T T T T Obrigado.